Fala rapaziada, hoje tive a honra de receber aqui esse cara que eu sou fã pra caramba, fez história aí no forró, na pisadinha André Teclas. André, satisfação enorme estar fazendo essa entrevista contigo e tamo junto pai, só agradece. Pô, é nóis filhão, que isso pô, eu que fico feliz pra caramba pelo convite aí. E aí como é que tá essas produções musicais aí, véi? Cara, eu sempre tô fazendo alguma coisa aqui, né, agora eu tô praticamente sempre dedicado em vídeo, né, agora o foco é o YouTube, né. É, eu acabo pegando pouco trabalho assim de gravação, né, mas isso por opção mesmo, cara, porque se eu pegar hoje um CD pra fazer, cara, acaba que eu não tenho muito tempo pra poder me dedicar, né, então acaba enrolando, então eu prefiro me dedicar nas minhas coisas ali mesmo do que ficar enrolando os outros. O YouTube tá ajudando muita gente, ainda mais nessa quarentena agora, aproveitar que as pessoas tá em casa, véi, só trabalhar. É, cara, rapaz, tu é doido. Eu sempre tô te acompanhando aqui, véi, eu vejo que você não para não, visto, todo dia. É, véi, eu sempre tô por aqui. E agora, tipo assim, antes eu tava morando do lado do estúdio, né, agora eu não tô mais, mas mesmo assim eu tô por aqui quase todo dia, cara. Fazendo alguma coisa, gravando. Eu comecei muito novo, né, cara, com 12 anos eu comecei já a tocar os botecos por aí, né, que a gente começa nos botecos mesmo da vida, né. Aí, aí eu comecei tocando e eu fui uns sete anos só boteco, cara. E era eu e o Adailson, né, o Adailson que sempre tá aqui no canal comigo. A gente já tem uma amizade desde a infância, né, cara, então é muitos anos. E ele sempre esteve comigo nessa onda aí. Aí até que eu dei um tempo de música, quando eu fiz uns 17 anos, mais ou menos, eu fiquei um tempo sem tocar. Aí um amigo meu me chamou pra tocar numa banda que a gente já viajava um pouco, né, que era o Pancadão do Forró, já começou a viajar e eu comecei a ter mais experiência com banda mesmo, né. Banda, assim, né, já era teclado, né, mas já era uma coisa maior, né. Mas você é de onde me mandou, né, de Brasília? Eu sou do Ceará, eu sou do Ceará. A galera pensa mais se é de Brasília, não é, eu sou do Ceará, né, véi. Até a do Voé que eu tava, eu tava até assistindo a sua entrevista que você deu lá no canal do Arlindo, lá, o Arlindo parceiro, gente boa pra caramba, sempre tô acompanhando lá. Pô, tá doido. Arlindo é demais, eu sou do Ceará, né, véi. A galera pensa mais se é de Brasília, de Minas, algum lugar assim, mas ninguém pensa que é do Ceará, né, véi. Pois é, cara, quase ninguém sabe, assim, assim, hoje em dia muita gente sabe, mas, tipo assim, quando quem chega no meu canal, hoje, não imagina que eu sou do Ceará, pô. Caramba. A galera sempre pensa que eu sou de qualquer outro canto, de São Paulo, tem muita gente que pergunta, ô, onde é que seu estúdio é aqui em São Paulo, véi. Só que eu moro no Goiás, né, eu moro no Goiás. Tá explicado, tá explicado. Eu moro perto da divisa com Brasília. É, tá explicado essa paixão sua pelo forró, então, né, véi. É, cara, eu já cresci ouvindo forró, né. É, então tá certo. Aí eu, quando eu comecei a tocar, assim, depois de um tempo teclado, né, eu passei pra guitarra, aí comecei a ouvir rock, né, aí foi quando eu comecei a ouvir outras coisas também. É, mas aí, André, e seu início, véi, como foi seu início na sua vida, assim, fora da música, foi difícil, foi normal? Passou dificuldades ou não passou? Porque, velho, hoje... Não, cara, até que não passei, não, cara. Graças a Deus, eu sempre tive o apoio do meu pai em tudo, né. A gente nunca foi rico, claro que não, né, mas sempre foi simples, né, mas nunca faltou nada, não. Meu pai sempre foi correria demais. É bom demais quando você tem um apoio do pai, assim, véi, que você tem uma infância, não uma infância rica, né, mas uma infância digna, né, véi. É, cara, e eu aproveitei muito, brinquei muito, e pude estudar, então eu estudei, aí quando chegou a parte de, aí, vai fazer faculdade, fiz Enem duas vezes, ganhei bolsa duas vezes, eu quero saber, eu vou fazer faculdade, caralho, não, vou é tocar. Mas é inteligente, inteligente, pô, passar duas vezes no Enem, eu tentei uma vez, eu falei, mano, isso aqui não é pra mim, não, tem que me sair, tem que procurar outra coisa, e... É, cara, eu, eu, eu era um aluno bom, cara, assim, eu sempre fui de bagunçar demais, cara, bagunçava, matava aula mesmo, mas minhas notas eram muito boas, cara. Eu e a galera, os amigos aqui mais antigos que a gente estudava junto, a gente sempre tinha essa coisa de matar muita aula, bagunçar muito, mas a gente estudava também. Na hora de vamos ver, mandava ver, né, véi. É, cara, estudava bem, então o Enem foi tranquilo, véi, na época que eu fiz mesmo, foi de boa. Mas o seu início mesmo de tudo na música, assim, como foi que começou nesse meio artístico? Cara, o início mesmo, é, eu não, minha família não tem músicos, né, e meu pai sempre gostou, sempre achou bonito quem tocava e tal, assim, achou legal pra caramba, e um dia ele perguntou se eu queria aprender a tocar teclado, eu falei, eu quero, tô fazendo nada, né, o menino com 11 anos de idade. Aí ele foi, pagou um professor pra mim, e eu peguei 5 meses de aula, né, e aí depois disso aí eu comecei a estudar e pegar dicas, observar muito, muitos amigos me ajudaram passando uma coisinha ali, uma técnica ali, e eu fui desenvolvendo, fui desenvolvendo. Com 12 anos eu já comecei, é, com 12 anos eu comecei a tocar nos botequinhos, né, porta de loja, toquei muito na frente de porta de loja, demais. Mas no início, assim, de tudo, você tinha alguém assim que você se inspirava, algum tecladista, baterista, alguém assim, véi? Ah, cara, a gente sempre tem referências, né, quando eu comecei a tocar, quem tava em alta demais, assim, da época, era Frank Aguiar, era Washington Brasileiro, pô, eram esses caras, né, véi? Sempre foram os caras dos teclados, né? É, o cara que é referência, né, véi? É, cara, então a gente já começa observando essa linha de forró, né, hein? É, porque naquela época ali era no iniciozinho que tinha Washington, tinha esses caras, né? Não sei se naquela época ali Soró também tava começando ou já era já... já tava estourado já, mano? É, o Soró eu só vim conhecer já muitos anos depois, já quando eu já tava no Forró Boys. Aí foi quando eu fui conhecer. Mas e fala um pouco dessa, dessa, da sua trajetória até chegar o Forró Boys, que foi onde a maioria das pessoas conheceram, é, principalmente eu, véi. Então, é, quando eu saí dos botecos, né, que foi pra viajar nessa outra banda, né, no Pancadão, aí acabei, que era a época de Orkut, né, nessa época, a época aqui, o entorno tinha muito esquema já de teclado. E tinha o Forró Giga, né, que era o TJ que tocava lá. É, o Forró Giga. E eu lembro, eu lembro que um belo dia, é, eu troquei ideia com o TJ no Orkut, que era pra programar, acho que um teclado dele lá, alguma coisa assim. Isso assim foi, foi um papinho assim, tipo de coisa de três minutos. E acabou que ficou naquilo ali e a gente nunca mais trocou ideia. E beleza, eu nunca fui programar esse teclado, eu não sei o que aconteceu também. E a banda que eu tocava, ela meio que acabou, né. E o ônibus que era dessa banda, aliás, o Forró Giga também tinha acabado, né, assim, separado, né. E ele tinha feito o Forró Boys. E a banda que eu tava tocando... Foi do Forró Giga que gerou o Forró Boys? De certo, não, mais ou menos, né, porque, o que aconteceu? Alguns músicos, basicamente isso, né, alguns músicos, algumas pessoas... É, porque TJ tocava lá, né, e ele separou, saiu do Forró Giga e juntou com o Roger. O Roger já tinha essa onda aí de, 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 do Forró Boys, né, junto com o Bahia. E acabou juntando tudo aí, misturou e fez o Forró Boys. Então foi meio que uma mistura, né. Aí, beleza. A banda que eu tocava acabou e o ônibus que era da banda, o Forró Boys comprou. E os meninos que trabalhavam comigo, que eram filhos do dono da banda, o Henrique e o Arnaldinho, eles foram pro Forró Boys, assim, o Henrique foi fazer, ser técnico de luz lá, na época. E, depois de uns dois, três meses, o TJ quis sair do teclado e ir pra frente, né, pra cantar. No palco. E o Henrique falou, uai, tem um amigo meu que toca, velho. Se quiser chamar ele aí, fazer um teste. Aí, me ligaram. Aliás, o Henrique primeiro me mandou mensagem aí, André, tá afim de vir e tal, vem tocar aí, pô, tal, tal. Eu falei, bicho, vou não. Eu não quis ir, cara. Eu não, não quis ir, velho, de primeira, assim. Aí, eles viajaram pra São Paulo um dia, e depois, quando tava na volta, voltando de viagem, o Henrique, não, vem, pô, vai fazer o teste lá, pô. Aí, eu, tá bom, vou. Aí, eles chegaram de viagem, no meio da semana eu fui lá em Planaltina, né, a sede, na época, era em Planaltina. Eu fui lá numa quinta-feira. Aí, eles, não, tal, é assim, sim. Aí, tá aqui o teclado. Aí, eu vi lá o G70. Eu nunca tinha chegado perto de um G70 na vida. O teclado é enorme, e eu só via por foto, né. Aí, beleza. Aí, você vai, aceita, participar, assim, assim, do projeto e tal. Tá bom, beleza. Tá bom, quando é que eu começo? Ele, rapaz, amanhã tem dois shows, já. Eu falei, opa, nem queria, velho. E o repertório tá aí, velho. Mas as músicas, tudo sempre foi simplesinha, né, cara. Aí, eu vi. E a gente já tinha um certo conhecimento também, porque a banda já tinha começado a fazer um certo barulho também, né, velho. Sim, mas eu, como eu tocava na outra banda, eu quase não escutava, assim. Eu já tinha ouvido, claro, mas não sabia nenhuma música, velho. Eu era babacão, assim, totalmente por fora, velho. Aí, logo vim pra casa, né. Aí, passei, tipo, a noite ouvindo as músicas, pô, pra poder jogar pra mente, pra poder tocar no outro dia. E aí, o TJ até falou assim, rapaz, se você, qualquer coisa, você toca metade do show e eu seguro a outra metade. Aí, eu, beleza, então, tá bom. Só que eu sempre gostei de usar o teclado baixo, né, baixinho na estante. Aí, eu, quando chegou na hora do show, na sexta, eu, não, pode botar mais baixo. Aí, os meninos até falaram assim, pô, mas se o TJ for tocar, complicou, velho. Porque o TJ é altão, velho, e como é que ele vai tocar, velho? Aí, eu falei, não, pode ficar de boa, pô, não vai precisar, não. Aí, desde então, não precisou, não. Não, toquei todos os shows, velho, durante dez anos. Mas, e no primeiro momento, velho, quando você chegou lá no Forro, pô, você já tinha conversado com o TJ há algum tempo atrás. Chegou lá no Forro, pô, eu falei, nossa, que surpresa, hein. Você ficou surpreso, não, velho? Quando você chegou lá, você viu o TJ, você já tinha conversado com ele, coisa do destino, né, velho? Pois é, pô. Mas, tipo assim, a conversa da gente, assim, foi uma parada muito, assim, tipo, o cara te manda um direct um dia, assim, e você nem lembra do cara, assim. Acaba, foi meio isso. Mas, depois, quando eu já conhecia a banda que ele tinha antes, né, eu já conhecia o Forro Giga, porque eles eram muito bem falados aqui na região, pô, pô, tem um esquema lá em Planaltina lá, que os caras é bom pra caramba e tal, tal. Forro Giga, assim, sim, tal e tal. Aí, aí que eu vim conhecer quem era o TJ e tal. O Roger eu conhecia, eu conheci porque uma vez eu fui comprar CD pirata em Brasília, CD virgem, pra fazer um CDzinho gravar, né, piratinha. E, um dia, encontrei o Roger lá, lá em Brasília, no meio do nada. Inclusive, nesse dia eu tava ouvindo o CD dos Feras do baile, velho, foi quando eles tinham acabado de trocar de teclado. E o Roger já tinha tocado com eles, com os Feras, né, fez guitarra lá durante um bom tempo. Aí, o Roger, eu trocando ideia com o dono da banca, né, falando assim, rapaz, CD dos Feras tá diferente, velho, o áudio, não sei o quê. Aí, o Roger pegou e falou, eu nem conhecia ele, né, falou assim, rapaz, eles compraram um teclado novo lá, um tal de G70. E o G70, que diabo de teclado é esse, homem? Aí que ele veio falando, tal, tal, e eu conheci ele nesse dia. Mas, da mesma forma, foi só isso, tipo assim, um papo de desconhecidos, assim. Parece que as coisas já estavam todas escritas, né, velho, foi acontecendo assim do nada, velho, você é doido, velho. Pra você ver, pô, aí muitos anos depois eu vim trabalhar com o cara, trabalhar pra ele, velho, pra você ver como é que é, né. Mas em que ano, mais ou menos, assim, foi que você foi pro Forro Boys, viu, e quanto, mais ou menos? Dia 20 de junho de 2009. 20 de junho de 2009, você é doido. Rapaz, velho, eu me lembro como se fosse hoje, que o CD do Forro Boys, lá na minha região, que eu sou lá do sul da Bahia, velho, aquele CD de história, não foi, 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 mano, era sucesso demais, velho. Você é doido, velho, tocou muito, cara. E na região que eu morava lá, os caras não exploraram muito a região em questão de show, que não tocou muito, velho. A galera ficava doida pra ver se tocava perto e nunca que apareceu, mano. É, cara, eu lembro, eu lembro que teve época, pô, da gente fazer tipo 40 shows no mês, cara, quando emendava Brasília-São Paulo, que era 2, 3, 4 shows por dia. Rapaz, loucura, loucura, correria, velho. A galera gostava... Essa é uma época muito cabulosa. Porque a galera gostava demais, porque o solo do Forro Boys, o solo do Forro Boys era único, velho. Não tinha ninguém que fazia uma parada a mesma coisa ou igual, velho. Não tinha, velho, nem parecido, o Forro Boys era único. E a gente foi uma das poucas bandas que manteve a mesma galera durante muito tempo. Mesmo tecladista, mesmo guitarra, mesmo sax, os cantores. O TJ ficou até 2017, eu acho. Não lembro bem. Mas até o volume 5, né? Foi o TJ que tava, a formação original. Às vezes as pessoas não compreendem. Até eu mesmo também, a gente não compreende. Se você for fã meu, você não compreende certas situações. Mas é muito difícil você manter um grupo, velho. Muito difícil. Nossa, cara. Só quem tá lá dentro, que sabe, cara. Não é questão, assim, de briga, de coisa, assim. Mas é... Vem um desgaste, velho. Igual um casamento. Se você não souber levar, cara. Desgaste. Você vai desgastar e uma hora ou outra cada um segue seu rumo e é melhor assim, cara. É a família, velho. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Eu, se eu for ver pelo lado de fã, claro que eu vou ficar triste. Porque acabou, tal. Ah, poxa, não é mais os mesmos. Beleza. Como fã. Mas eu, como amigo dos caras e um cara que tava lá dentro, direto. Eu sei que é melhor o que aconteceu, pô. É melhor cada um seguir seu rumo e seguir sua história, pô. É. Porque cada um tá feliz hoje. Tá seguindo suas paradas. Tá fazendo o que quer. Porque... O que que acontece, velho? O que gerou, velho, foi a incompatibilidade de ideias. Ah, eu quero isso. Ah, não. Eu prefiro isso. Aí acaba que um faz uma parada que não tá feliz. O outro, pô, eu vou fazer isso aqui, mas não tô feliz assim. Então, bicho, não tem dinheiro que pague felicidade, né? Cada um tem que fazer o que acha melhor. E por mais que os caras, assim, hoje não estejam no auge dos auge, pô. Mas pela história que os caras têm, se os caras marcaram uma turnê em qualquer estado, desse aí que ele fez tudo que ele fez, história aí, história aí, na época lá, e os caras fazem show de boa, pô. Faz 15, 20 shows de boa. Faz, pô. Tá doido. É... Assim, o Forró Boys foi uma referência, né, cara? Foi uma banda de referência. O que eu acho que é muito difícil hoje uma banda conseguir, pô. Eu acho que todo mundo que quer estourar, assim, tem o sonho de, pô, eu quero ter um ritmo que a galera escute e fala, ah, é o ritmo de tal pessoa. É igual, pô, Barões. Você escuta a viradinha do Barões. Tu, 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 tu. Você sabe que é Barões. Você já fala, pô, é Barões. Mesma coisa Forró Boys, velho. Na época que lançou o ritmo mesmo, que tinha pouca gente copiando, todo mundo que escutava já sabia que era Forró Boys. É, eu fui criticado. Cada um... É, pô. E também as vozes, né? O Roger com a voz dele, o jeito de cantar dele é diferente. O TJ com o efeito. Então, cada um tinha seu espaço. Cada um tinha sua identidade dentro da banda. Isso era bem legal, cara. Mas, assim, André, é uma coisa que a galera até hoje, assim, fica pensando, pô, porque o André saiu da banda, assim, eu acho que é uma parada muito, muito íntima e acredito que até você não falou, porque não... Não, cara, o meu caso foi muito fácil. Eu saí mesmo por causa de cansaço, cara. Porque chegou uma época que eu não aguentava mais viajar. Na hora que falava assim, ó, vamos viajar quinta-feira, eu já desanimava. Eu, ô, meu Deus, eu queria ficar em casa, cara. O meu não foi por causa de briga, não foi confusão, não foi nada mesmo. Porque eu sou amigo de todos, tanto que eu faço trabalho pra eles ainda até hoje. Eu sempre trabalho com os caras, sempre produz com os caras. Eu sempre tô acompanhando. Eu vejo, eu não entendo, mano. É, não, pô, graças a Deus eu tenho amizade com todos eles. Mas o foda, mano, é que... Pô, você quer curtir sua família, que músico é isso, né? Enquanto a galera tá curtindo, você tá trabalhando. O foda de ser músico é esse. Chega final de semana, todo mundo curtindo. E você tá lá em cima do palco, lá, chamando em alta, mano. Isso desgasta a batalha. É tipo assim, pô. Quem vê de fora, acha que músico de banda ganha muito. Que é só curtir a que tá viajando, pô. Não é, velho. Não é assim, velho. A realidade é muito diferente disso aí, cara. Você vive pra banda, cara. Você não vive pra você. Aí quando eu... Antes, uns dois anos antes de eu sair, eu comecei a montar o estúdio, né? Comecei a me dedicar mais nas minhas coisas aqui. E eu pensei, cara, eu acho que tá na hora de eu viver pra mim um pouco, cara. Aí eu fui conversando com os meninos. Cara, eu tô querendo sair. Valdir, que o Roger já falou. Pô, você não pode sair, cara. Tal, tal, tal. E tipo assim, velho. Eu fiquei assim, velho. Porque, pô, dez anos, né, velho. Cara, a gente é uma família ali, velho. Dez anos, é. Mas eu precisava dessa parada pra mim, né, cara. Viver pra mim um pouco. Mas depois de tudo... Porque, velho, cara, não aguentava mais não viajar. Você é doido. Depois também, depois de tudo isso que você já viveu, mano. Trabalhando todos os finais de semana, tal. Hoje em dia, se alguém chegasse assim... Não, vamos lá, André. Vamos trabalhar pra mim, tecla disso. Acho que você hoje... Não, não mesmo. É doido, velho. Igual eu falo pros amigos meus aqui. Eu tenho... Hoje eu toco ainda, né. Tem os piseiros aqui que eu faço. Tem um esqueminha aqui que é o galão do piseiro. Que eu sempre tô fazendo aqui nos finais de semana. Quando eu não tô fazendo com ele, eu faço com o Junior original, né. Só que agora tem o Alessandro que entrou pra segurar os teclados lá com o Junior. Lá, pra ficar fixo. Mas mesmo assim, eu sempre tô tocando aqui nos finais de semana, assim. Quando tava rolando, né, as festas. Aham. Mas não é aquela coisa de ter aquele compromisso de... Ah, você tem que tocar. E você tem que viajar. É, é fora, mano. Você chega uma parte da sua vida que você só quer sossego, né, velho? É, velho. Quando alguém fala assim, rapaz, a gente vai começar a viajar, não sei o que, meu amigo. Eu já passei dessa fase, velho. Essa parte aí eu já curti e eu não quero mais isso, não. Eu imagino. Uma coisa também, velho, que eu acho muito interessante. Eu mesmo, primeiro assim... Primeiro o YouTube, assim, que eu conheci, fazendo isso que você faz, sou você, entendeu? E só que hoje, não é que os caras tentam te imitar, mas eu acho que os caras meio que se inspiram muito de você. Porque eu fico, às vezes, como eu assisto o seu canal, o YouTube vai lá e me recomenda outros canais, né? E até na entrada do vídeo, como você fala, os caras falam, velho. Então, assim, eu acho interessante isso, pô. É, cara. Assim, eu fico feliz, cara. Eu não vejo muito como uma cópia, não, velho. Não, eu sei, eu sei. Eu? Pô, eu fico feliz, eu fico feliz, porque muita gente, assim, muito tecladista chega pra mim e fala, eu me inspiro muito em você, cara. Isso é uma referência. Pô, eu fico feliz pra caramba, pô. Isso é top, pô. Porque, cara, eu falo, velho, hoje você conseguir fazer um canal no YouTube e você ter um nome zinho num canal, rapaz, é difícil. Meu Deus, é muito difícil, cara. Você sabe, velho. Você sabe muito bem como é que é, velho. E falando em YouTube, como foi que começou mesmo, pessoal, a trajetória mesmo na plataforma? Como foi que tudo começou? Então, meu canal é muito antigo, cara. Meu canal é de 2007, se eu não me engano. Ixi, o YouTube nem... Não, cara. O YouTube, eu acho que permitia um minuto de vídeo, cinco minutos, sei lá, era um pouquinho. A qualidade do vídeo era horrível. Eu acho que você postava no máximo em 320 pixels. Não lembra, eu sei que era muito ruim, cara. O áudio, você não podia deixar um áudio muito bom. Eu sou dessa época, cara. A época que a galera começou. Só que eu postei alguns vídeos e larguei o canal pra lá. Que foi quando eu comecei a tocar e viajar logo em seguida. Aí eu postei só uns dois anos de vídeo ali. E logo em 2008, eu comecei a viajar com pancadão, né? Aí eu, ah, velho, vou postar mais nada não. Larguei o canal pra lá. Em 2009, eu entrei no Forró Boys. Aí eu peguei, o que eu fiz? Limpei meu canal todo, velho. Os vídeos mais antigos, os primeiros do canal. Eu apaguei tudo, cara. Você não se arrependeu antes de ter feito isso? Me arrependo, cara. Demais, velho. Pô, porque era uma história ali, né, cara? É, mas faz o passo. Pô, teve um vídeo que eu tinha lá, cara. Que ele foi parar no Faustão, velho. Foi muito da hora, velho. Aí eu perdi esse vídeo, cara. E eu fiquei assim, triste, velho. Não tinha como recuperar. Mas beleza, nessa época aí eu tinha tipo, pô, 700 inscritos, velho. Aí eu não postava nada, velho. Aí depois de uns 2, 3 anos eu comecei a movimentar o canal, assim, bem pouquinho. Eu lembro que em 2015, mais ou menos, cara, eu tinha tipo, 1.100 inscritos, cara. Não tinha nada. Aí foi quando eu comecei a movimentar mesmo com força. Rapaz, eu vou começar a postar vídeo. E comecei. Comecei, comecei, comecei. Naquela época que você começou, nessa época de 2015 pra cá, você já começou a colocar algumas coisas de teclado, não é isso? Mas já tinha outra pessoa que fazia isso já no YouTube ou só lembra de você mesmo que fazia? Não, tinha mais pessoas, cara. Tinha mais pessoas. Acho que o Faguinho também, o canal dele é bem antigo, cara. Eu acompanho o Faguinho também. Ele é bem antigo. Só que, tipo assim, ele tem uma outra vertente, né, que é mais de ritmos, né, de sampling. O canal dele é mais voltado pra quem toca teclado realmente, né, pra quem é músico. Agora que ele veio tocar esse negócio do duelo, né, que saiu uma parada muito massa que ele fez, que é uma parada mais de entretenimento, né. Ou seja, quem não é músico também acha aquilo ali massa pra caralho. Você assiste aquilo ali, pô, que legal, mas você não precisa ser músico pra achar aquilo ali bom. Já a parte de programação, de montar ritmo, isso aí já é mais músico que vai curtir mesmo. Já o meu canal já sempre foi mais voltado pra isso, pra tentar pegar mais pessoas, né. Bom, um vídeo de solos, esse tipo de coisinha. O interessante do seu canal que eu vejo, mano, é porque a gente que trampa no YouTube sabe, né, quando um cantor tá no auge, qualquer coisa que você postar dele ali, vai viralizar muito rápido. E você vem acompanhando isso, né. Quando, tipo, os barões da pisadinha lançou a música ali, você já vai no outro dia, ó, pegando na hora tal música dos barões. Então, quando a galera tá assistindo os vídeos, ela recomenda muito rápido, né. Você tocou numa parada aí que foi o que fez meu canal crescer, pô. Eu sempre postei vídeo, sempre postei vídeo. E um belo dia, apareceu o Barões da Pisadinha. Aí me falaram desses barões e aqui ainda não tinha chegado com força, né. Eu tava começando a tocar assim, bem devagar. E eles lançaram um CD promocional e eu, rapaz, eu vou ouvir esse negócio e vou pegar as músicas e vou gravar. Tipo, pegando as músicas, tirando. Tanto que o nome do vídeo nem era pegando na hora, velho, na época. Eu vim trocar, acho que o nome, uma semana depois do título do vídeo. Mas era uma parada assim, era pegando as músicas e ouvindo ali, pronto. E eu postei esse vídeo assim, eu postei esse vídeo assim, nem apostando que ninguém ia ver isso não, pô. Pô, negócio chato do caramba, quem quer ver isso, velho? Mas beleza, eu vou postar. Aí postei, bicho, e o vídeo começou a ganhar visualização. Começou a ganhar inscrito o canal, começou a ser recomendado pra caramba. Gente comentando, pô, cheguei aqui nem sei como. Esse vídeo foi recomendado pra mim, já me inscrevi. Eu, caramba, velho. Rapaz, sei, pode dar certo. Aí eu vi que podia dar certo. Então, os barões da pisadinha serviu de inspiração pra você começar a pegar esse quadro aí que pegou, né, velho? O quadro hoje em dia já não pode ficar de fora do canal. Então, os barões da pisadinha começou, né, velho? É, o barões foi a parada. Foi o gancho todinho, foi o barões, velho. Eu já falei isso pro Felipe, já. No dia que eles vieram aqui, no dia que eles vieram aqui, eu falei, rapaz, meu canal cresceu por causa de vocês. Mas falando em pisadinha, velho, eu até vi isso lá no canal do Arlindo também, que eu sempre acompanho no canal do Arlindo. Eu acompanho um monte de canal. Eu vi que você falou sobre a pisadinha, velho. Hoje, velho, vou te dizer. Pense de um gênero que subiu, mas hoje deve assim uma bagunça. Um fala que foi fulano que criou, outro fala ciclano. E ninguém sabe quem criou. Eu mesmo tenho minhas próprias ideias. Eu acho que quem criou um gênero foi Nelson Nascimento. Eu sei porque eu sei da Bahia. E quem eu vi primeiro na minha época, né? Mas só que o pessoal, velho, uns fala que foram outros de 2017 pra cá, não vou citar o nome por questão de índole. Mas na sua concepção, assim, velho, quem foi que criou o gênero? Quem começou? Pisadinha, pra mim, quem criou foi Nelson Nascimento. Assim, foi o que eu conheci naquela época. Foi Nelson Nascimento, rei da pisadinha. O cara foi o cara que trouxe esse ritmo. Hoje, o que a gente chama de piseiro, né? Que a galera chama de piseiro. Nada mais é do que aquela mesma pisadinha que já existia, pô, anos atrás, velho. Toda essa galera aí tá fazendo a mesma coisa que já era feita. Lógico, lógico. Hoje tá mudando. Tipo, o próprio DJ Ives é um cara que inovou pra caramba. Você pega esses CDs... Pô, vou pegar como referência o próprio CD dele. Cara, tem muita coisa ali eletrônica que ele misturou ali. Já é uma parada mais musicalmente mais evoluída, né, cara? Muito massa. Mas concorda comigo que Luiz Gonzaga lá atrás era forró, né? E hoje Wesley Safadão, Xande Avião é forró. Mas não deixou de ser forró. É totalmente diferente. Não, e essa mesma briga que teve há algum tempo aí... Até que essa polêmica aí que teve de teclado versus banda... Cara, isso aí já aconteceu, pô. Da época que o forró era pé de serra e... Pô, chegou Mastruz com leite, com baixo, com guitarra, com tudo isso aí. Teve todo esse negócio aí também. Teve essa mesma briga. Normal, né? Normal. Isso é normal, cara. Isso é normal. Mas é foda, velho. Na minha... Como eu falei, eu acho que quem criou a pisadinha foi Nelson Nascimento. Agora, hoje em dia, nós temos que dar muitos créditos aos Barões. A Vitor Fernandes, Bilo Pizeiro, Zé Vaqueiro, DJ Ives, esses caras aí. Que os caras, velho, os caras foram... Não, os caras que trouxeram essa pisadinha com força foram Barões, pô. Não adianta. Não adianta. Depois do Barões, todo mundo apareceu. Mas até então, o teclado estava lá embaixo. E pisadinha ninguém queria ouvir. Pisadinha não existia mais. Mas depois que Barões chegou e pipocou, aí todo mundo viu a pisadinha. Aí o que aconteceu? Criou-se a dança do Pizeiro, o Eu Orlandinho, que é o cara... Cara, esse bicho... Esse cara é um gênio, velho. O bicho é sorrudo, velho. Eu sou fã desse cara, velho. Também sou fã. Mano, eu fico assim pensando, caramba, como... Eu acho que... Quando você nasce pra ser aquilo, não tem jeito não, bicho. Quando você nasce... É porque eu acho ele tão espontâneo, cara. Ele assim, tão... Pô, você olha pro cara, você vê que o cara tá feliz, velho. Fazendo aquela parada, velho. E ele é muito criativo, velho. Criativo demais, velho. Você é doido. Eu acho ele muito cabuloso, ele muito foda. Ele criou essa dança do Pizeiro, velho. E pronto, velho. Aí a pisadinha passou a ser Pizeiro e pronto. Pipocou. Aquela... Porque a pisadinha sempre foi ouvida por uma galera mais do... Assim, de uma classe mais baixa. Tal, tal. Quando virou Pizeiro, aí ele tizou, pô. Todo mundo escuta Pizeiro. Todo mundo escuta. Hoje em dia é isso. Todo mundo escuta Pizeiro, velho. Eu ando aqui na rua, aqui, velho. Tem vezes que abusa aqui, ó, velho. Abusa. Tudo da hora. Um passo, um passo, um passo. E eu fico assim, não, mas isso é interessante pra caramba, velho. Não. E o Orlandinho, ele tem outra parada. A mesma coisa que ele fez com o Pizeiro, ele fez agora com o Elias Monquibel, velho. Com o Elias Monquibel. Porque eu vou te falar. Elias Monquibel pipocou... Depois da... Da dancinha, pô. Do meme. Com o Cássio, ele tava falando justamente isso. Que o Arrocha, quando usa só o teclado, é muito melhor. Aí você pega a pisadinha, usa o teclado, é top das top. E agora vem Elias Monquibel e traz a Seresta com o teclado também. Imagina aí, os teclados é como é que fica, mano. Os caras ficam felizes demais, mano. Não tem o que pagar. Não, eu. Eu que sempre vivi de teclado. Cara, eu fico feliz pra caramba porque a galera do teclado hoje, tipo assim, tem um nome. A galera tá sendo reconhecida. Então isso é... Pô, pra mim é... Eu fico feliz demais porque sempre foi uma parada que teve preconceito de banda com teclado. Sempre. Eu te falo isso porque no Forró Boys, pô, eu já dividi palco com muita banda. E, pô, sempre tinha aquele negócio assim, a galera olhar torto assim. Sabe o que é que a galera da banda com teclado? Normal, né, cara? A galera da bateria é porque... Pô, quando os caras estavam tocando, a galera do teclado tava de boa, véi. Então vamos respeitar o momento do outro e ficar felizes com a conquista dos outros, né, véi? Mas, voltando, o que você acha da Seresta, véi? Em si, hoje a Seresta que Elias Monk Bell trouxe, da Seresta surgiu o Arrocha. O que você acha da Seresta hoje em dia com o Elias Monk Bell? Eu vou te falar, véi. Eu nunca imaginei que um dia a Seresta poderia voltar assim, cara. Da forma mais pura de Seresta. Serestão mesmo, Serestão mesmo. Sem ser, tipo, um Arrocha. Que o Arrocha é uma evolução da Seresta, né? É, uma evolução da Seresta. Mas o Elias, não. Ele pegou aquela vibe que o Chicão dos Teclados já fazia. Eu não sei se você conhece o Chicão dos Teclados. Chicão do Teclado é antigo. Eu conheço o Chicão do Piseiro agora. Não, não, não. Chicão dos Teclados é o cara que criou esse ritmo aí, que Elias Monk Bell faz hoje. Justamente, tava pesquisando essa semana. Falei, cara, quem foi que criou a Seresta? Ia dar uma pesquisada e depois esqueci. Você falou de Chicão aí. Já vou dar uma olhada essa semana que é pra me trazer alguma coisa. Dê uma olhada. Dê uma olhada. Eu já conheço o trabalho dele há algum tempo. Um belo dia. Pesquisando aí. Porque eu sou muito de pesquisar no YouTube. Algumas coisas. E eu achei. Eu achei um vídeo dele, cara. Tocando. Se eu não me engano, ele é do Maranhão. Dá uma olhada depois. É o mesmo ritmo, basicamente, cara. Mas tipo assim. É, mérito pra quem estoura, claro. Não adianta. Não é porque o cara criou que... Enfim, né? É, exatamente. Mas esse ritmo é igual o Nelson Nascimento, pô. Igual, pô. Barões usam, vamos dizer, a mesma pisadinha que Nelson usava. Não é igual, né? Mas vamos dizer. É a mesma pisadinha. Mas o cara criou há muitos anos atrás. Beleza. Criou. Mas quem estourou agora foi Barões. Mesma coisa. Chicão criou. Esse ritmo, a mão que bel, estourou. Então a gente sempre tem que citar quem criou. Porque é importante, cara. É importante, mas eu acho que tudo, tudo... Cada um tem seu mérito, né? Tudo, tudo na sua época. Até porque quando o Nelson Nascimento criou a pisadinha, não tinha tantas redes sociais assim. E a mesma coisa do Chicão também não tinha tanta tecnologia que nem tem hoje. Então eu acho que seria a mesma coisa. Naquela época que o Nelson Nascimento estourou, ele foi muitos programas de televisão. Chegou até a gravar com o Gustavo Lima. Então o cara também foi revolucionário. Não, na época dele, ele, pô, estourou cabulosamente, né? Ele estourou demais. Botava as casas, tudo. Na época era CD, aquele CD lá que você tá ligado, né? A galera tá entregando CD, então é muito mais difícil. Não tinha cinema. É, cara. Hoje em dia, a entrega de material, assim, você grava um CD hoje, você consegue fazer sua música e chegar no público muito fácil, cara. Exatamente. Hoje é muito fácil. E antes era por disco vendido, hoje é por visualizações. Por visualizações, velho, rapidinho você pega, mano. É, um compartilha aqui, outro compartilha ali, rapidamente você consegue chegar. Então os caras, os caras foram foda também. Agora, o que Elias Monk Bell tá conseguindo fazer, olha que o ritmo dele não tem nada de eletrônico nem nada, é só o tecladão mesmo ali. Rapaz, é o teclado puro e seco, meu amigo. Puro e seco nos peitos. Aí agora, agora que tem uma guitarrinha ali junto ali, mas antes era só o tecladão batendo seco e puro. O engraçado... Cara, e eu me amarro nessas ondas, cara. Eu acho muito massa, velho. Tá doido. O engraçado de tudo é que eu fiz meu aniversário no dia 18, né? Eu falei, coloquei aqui o som de Elias Monk Bell. Eu já tinha ouvido ele algumas vezes, tá ligado? Não como eu tô ouvindo hoje em dia, mas eu já tava ouvindo, né? Aí quando tá 15 dias depois que eu vou olhar, o cara estourou. Eu falei, ó, pra ir, velho. Vai entender, mano. Vai entender esse negócio aí. É doido, velho. O sucesso, o cara sabe onde mora. Rapaz, hoje eu falo assim, hoje eu falo assim e penso assim. Se você tem uma música e ela chegou e virou meme e viralizou, pronto. Você estourou, velho. Já era. Pode preparar o bolso. Antes meme, a galera falou, ah, tinha aquele tipo de receio com meme. Mas só que meme ajuda demais. Você viu aí DJ Ives estourou com o Tassiso da Condeão, com o esquema preferido. Aí vem a hora. Vou te falar, uma música que estourou com meme foi Meia Noite, com o Tassiso, pô. É, Meia Noite. Ela estourou com meme, pô, no Instagram. Estourou com meme. Rapaz, deu uma semana, tava todo mundo cantando a música, velho. Porque realmente a música é muito boa. A música é muito boa, realmente. É, muito boa. E ela não era pra ser estourada com meme, né, velho. Mas só que estourou com meme. Não, e detalhe, e detalhe. Uma música que ela já foi gravada com o Eldão. Caio Costa, que fez uma versão dela que ficou excelente. Primeiro que eu sou muito fã de Caio Costa. Ele canta muito. Musicalidade incrível. E ele gravou ela, cara. E a música ficou perfeita, velho. Perfeita. E eu pensei, que música boa. Isso muito antes de Tassiso. Aí, beleza. Muito tempo depois. Muito tempo não, mas um tempo depois Tassiso vem e grava a música. Rapaz, pipoca. Você vê como é que é. Mas você vê, velho. Por isso que eu falo, você não precisa fazer algo tão top pra galera gostar. Porque aquela gravação de Meia Noite ao Vivo, velho. Não saiu uma das melhores de Tassiso, não. Meu Deus. Ali, velho. Tá muito estranho, velho. Não vou dizer ruim, velho. Não é ruim. Mas eu tô dizendo assim, pô. Tipo assim, não tá o áudio de estúdio, tudo bonitinho. Não. Ali, pô. Tá ao vivão. O bicho que tava meio rouco, velho. Pra cantar a música. Eu acho que foi isso que fez a diferença, velho. Na quarentena, eu tava olhando que no Réveillon foi a música mais tocada do Brasil. Foi aquela música no Réveillon, velho. Estourou. Eu fico assim, mano. Porque Tassiso tá roucão na gravação. Gravação ao vivo ainda. Eu falei, não dá pra explicar, velho. Não dá não, pô. Fico assim. Mas você vê, mas a galera hoje, ela curte o que é mais natural, cara. Quanto mais você tenta maquiar, enfeitar, parece que é pior. O que é mais natural é mais legal, cara. É isso que alguns músicos não entendem, pô. Porque o cara quer ver uma boa produção, mas não adianta você gastar uma nota, velho. Pra chegar aí, a galera não curtir. É, cara. A galera não tá curtindo. E o Tassiso, ele tem uma parada diferente, velho. Tem a voz diferente. Ele é um sanfoneiro excelente. Ele toca demais. Mais, toca. E tipo assim, ele interpreta muito bem as músicas que ele canta, pô. Ele passa aquele sentimento mesmo de vaqueira, aquela parada. Pô, é muito massa ver Tassiso cantando, pô, e tocando. É muito legal. Então, isso aí passa uma verdade pra quem tá ouvindo, cara. Você escuta assim, pô, esse cara é diferenciado mesmo. Vou até tomar um aqui. Tome pinga. Foi o caso da meia-noite que aconteceu. Foi isso. Que a música em si, ela não tava com uma boa produção, mas só que ele passou um sentimento, velho, na uma interpretação da música. Que as pessoas se identificaram bastante, entendeu? Rapaz, é uma parada louca, né, velho? É doida, é doida, 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 doida. Mas e aí, mano? Eu vi que... Até eu fiz um vídeo falando de TJ, que ele foi lá pra Sony Music. O que você achou, velho? Cara, eu ainda não entendi muito bem o que o TJ quer fazer. Mas eu tô sentindo que ele tá querendo ir mais pro lado do sertanejo. Eu tô observando isso há algum tempo. E eu acho que ele tá querendo partir mais pra esse lado do sertanejo. Tanto que ele já gravou algumas coisas. E ele na banda, ele sempre falava que ele tinha vontade de um dia fazer alguma coisa nessa onda de sertanejo. Assim, o TJ é um cara muito inteligente, velho. Muito inteligente, assim, comercialmente falando, pra compor. Ele é muito, muito inteligente. Ele sabe o que ele tá fazendo. Eu tenho certeza que ele não vai largar o forró. Não vai largar, porque não tem como, né? A gente não podemos se arrepender daquilo que a gente fez na vida. Mas também, a gente tem que se arrepender daquilo que a gente não fez, tá ligado? Só que eu acho que foi uma parada que levou o TJ para o Brasil. Só que algo que também prejudica um pouco foi a questão da voz. Na época, ele usava o efeito. E hoje, eu vejo que ele tenta mais usar a voz dele limpa. E muitas pessoas, as pessoas não conhecem ele contando com a voz dele mesmo original. Acho que isso atrapalhou um pouco. Assim, eu sou um cara meio, que tem um pensamento meio estranho em relação a isso. A você mudar estilo, a tentar entrar em outro estilo. Porque, tipo assim, se você é bom numa área, por exemplo, você, com o TJ, ele é estourado com um shot, com um teclado, um forró. E ele tem um público dele nesse setor, nesse forró. Agora, para você conquistar outro público de sertanejo, já é complicado. E, às vezes, aquele cara que é seu fã no forró, se você mudar, ele vai falar mal de você. Ele vai falar, pô, velho, não ficou legal. Não ficou legal. Não ficou legal. Porque é tipo assim, a mesma situação. Você é fã do cara daquele jeito. Daquele estilo. Se mudar, já não é mais a mesma coisa que você gosta de ouvir. Exatamente. Mesma coisa. É igual a galera que tem muitos fãs do forró boys, que é assim, pô, quando mudou as vozes, você já não é mais fã. Porque você gostava de ouvir aquela parada daquele jeito. Com aquelas vozes. Você falou tudo, viu, velho? Então, quando você, igual, você toca forró, você muda para sertanejo. O cara, por mais que seja seu fã, velho, não quer ouvir sertanejo. Ele quer ouvir forró. Ele quer ouvir você cantando forró. Então, tem isso, velho. É complicado. Foi o que aconteceu, basicamente, aconteceu. Isso foi com o Thierry, entendeu? Porque o Thierry lá atrás, ele, na Bahia, ele estourou com o pagode baiano. Estourou, estourou, estourou. E na Bahia tem um monte de gênero, velho. Se você for na Bahia, se você vive lá na Bahia, você vai ver que tem um monte de diversidade muito grande. Só que aí, o Thierry estava indo para o sertanejo e não estava indo, velho. O que foi que ele fez? Ele voltou para o Arrocha e estourou o CD. E hoje ele fica naquele meio, nem sertanejo, nem rocha. Ele fala que é uma, tipo, uma sofrência, entendeu? É, velho. Ele fica no meio ali, fica na abelha ali, naquela mescla. Ele não fala que é rocha, não fala que é sertanejo, ele fala que é sofrência. E a galera nem liga, velho. Eu acho que... Eu já conheci o Thierry com Arrocha, né? Eu já conheci o Thierry com Arrocha. Então, para mim, aquele estilo dele ali é massa pra caralho. O que ele está fazendo naquele estilo ali, para mim, está top demais. Se você for lá dentro de Salvador e vai perguntar aí, rapaziada, vocês gostam de Thierry como? Thierry de hoje ou Thierry de 2013? Você vai escutar, galera? Não, eu gostava do Thierry do Pagode Baiano, né? Caraca, eu nunca ouvi ele cantando Pagode, velho. Se você der uma pesquisada no YouTube depois, você vai ver que é uma grande diferença, velho. Caraca, eu não sabia, velho. Mas assim, André, hoje você que... Tipo, cara, você é produtor, digamos que você também faz tendência, né, velho? Faz o que o mercado vai acontecer. O que você acha que vai estourar hoje, agora em diante, velho? Assim, o que está por vir. Rapaz, hoje a música está da seguinte forma. Não dá pra prever o que vai estourar. Aquilo que você menos acredita é o que pode acontecer, velho. É o que pode acontecer, velho. Porque hoje eu te falo, você pega um... Que canta muito, que tem música boa e grava um CD. Pode ser que ele não estourie. Se você pegar e gravar um CD num churrasco, tocando ali, tudo errando ali, aí pode ser que você estourie. É muito mais fácil. É verdade. Rapaz, tá desse jeito, velho. Tá complicado o treino. Tá complicado. Mas você acha que hoje, um conselho assim para os cantores que estão começando agora, tipo, quer lançar um CD hoje em dia, não tem o que fazer. Você acha que seria um bom o cara arriscar em um projeto na Seresta em vez do Piseiro? Porque o outro Piseiro já estourou, já tem a Justiça Reaconsagrada e a Seresta já começou agora. Assim, eu acho que quem já tem seu estilo tem que manter sua verdade, velho. Não pode estar mudando, cara. Agora só porque a Seresta está em evidência, o cara não pode sair gravando Seresta. Não, mas o artista que está começando agora, o artista novo, quer começar agora, né? Ah, tá. Sim, sim. Entendi. Cara, sei, né, velho? Eu acho que é uma situação complicada, velho. Porque isso aí também vai muito do que é que o cara gosta de cantar, né, velho? É, da região também, né, velho? Da região. Tipo assim, aqui mesmo, beleza, a galera curte o Piseiro. Eu nunca vi ninguém ouvindo um CD de Seresta aqui, cara. Cara, nunca vi. Porque também está muito recente ainda, né? Está muito recente ainda. Vamos esperar mais um pouco. Já aqui de São Paulo é diferente. Talvez por São Paulo ser um lugar que agrega muito no artista, gente do Brasil todo, velho. O que faz sucesso em qualquer lugar do Brasil, aqui em São Paulo faz, eu ainda não entendo, velho, de aqui. Porque aqui as pessoas absorvem tudo que toca em outro lugar, as pessoas trazem para aqui, velho. É verdade. Não entendo isso. Às vezes as pessoas acham que em São Paulo só toca funk, mas é muito difícil. Você vai ver aqui, ó. Nada, gostado. Eu ia para São Paulo uma vez por mês, mais ou menos. Cara, e a gente vê que lá qualquer estilo consegue tocar. Você consegue pegar qualquer banda de qualquer estilo e fazer show em São Paulo e dá bom, cara. É, o que eu falei, eu fiz um vídeo falando, eu disse, cara, é o seguinte, velho. São Paulo é mais fácil de você viver de música do que de qualquer lugar. O que acontece é que em São Paulo é difícil de você enricar com a música. Porque a questão do show é barato demais. Os caras não pagam tão caro. É barato, tem muita banda, tem muita esquema. Exato, e as casas de show que tem é casa de show pequena, então o cachê é muito baixo. Aí você vai para o Nordeste, é só prefeitura. Então o show de prefeitura é que te dá uma grande amor, né, velho. São Paulo tem essa questão. Assim, se você for disposto a tocar muito mesmo, muito mesmo, você consegue ganhar um dinheirinho, cara. Consegue, consegue. Ganha um dinheirinho. Cantores da Bahia que os caras saíram de lá mesmo só para viver aqui. Tipo que nem Nelson Nascimento, o Juscimar lá do Boni dos Malandros, que agora é Boni dos Playboys. Os caras decidiram mesmo, saíram da Bahia e não voltaram mais lá não. Os caras só vivem aqui dentro. Tipo, tem Sorol também que vive aqui muito, aqui no Toca Muito, em outros lugares. Então é difícil, cara, mas você consegue. O menino que é meu amigo, pô, toca muito, que tocava no Washington, pô, o John, o John Levado, pô. Ele em São Paulo, pô, ele marca o final de semana aí, pô, com 10 shows, pô, tu é doido. Moleque que bota para lascar, velho, tá nem aí. É isso que eu falo, tá ligado? Porque na Bahia, no Nordeste, qualquer região, para você conseguir fazer 10 shows no mês, mano, você tem que estar no sucesso demais. Você não consegue não, você só consegue fazer 3, 4, só já era. Se conseguir. Assim, para esquema pequeno, é, é correria. É, e aqui não, pô. Já em São Paulo, não, pô. Em São Paulo, esquema pequeno, se você for, tipo, tiver um esquema organizadinho, bacana, você consegue fazer 5, 6, 7 shows no final de semana de boa. Eu falo para os caras, se você tiver seu tecladozinho aqui, pô, o que não falta é babá, esses babá, esses forrózinhos aqui, o que não falta é isso. Então aqui toca bastante, velho. O foda daqui é a tal da pirataria, entendeu? Porque, mano, vai ter um lugar para ter pirataria, assim, lá longe. O dia eu for para o show do cara, o cara já fala que... Se você não souber bem, mano, a senhora toca até de touca, aí diz que a tal cantou, mano. Ô, bicho, eu tenho uma raiva de quem faz isso, cara. Meu Deus do céu. Eu lembro quando estourou Cacimbinha, aí tinha Meimundo de Cacimbinha também. Aí estourou Luxúria, Meimundo de Luxúria. Rapaz, Barões, aí já teve umas cópias também aí. Já teve, já teve. Meu amigo, bicho, eu tenho um nojo de quem faz isso aí, velho. Já teve, já teve, já teve, já teve doido, velho. Mas assim, velho, você acha que hoje em dia é uma parada que eu venho debatendo muito, é questão de música dentro do forró, velho. Eu acho que falta muito consideração, velho. Eu acho que essa é a palavra. Falta muita consideração de cantores ter empatia pelo outro. Porque você vê, cantor grande, velho. Um cantor tá surgindo ali com a música, tá estourando, e aí começa aquela lambança, como você vê direto aí, uma briga da poxa, velho. Bicho, é igual aquele negócio de... Pô, o cara começou a estourar a música, o outro vai lá e já grava a música. Bicho, eu não curto isso não, velho. Pô, tá chato já, velho. Tá chato, tá chato. Eu acho isso meio paia, velho. E se o cara for fazer isso, cara, pelo menos tem a decência de mandar um alô pro cara, pelo menos falar, pô, essa é do meu amigo, tal, tal, tal. Fala pelo menos que a música é do cara, velho. Não custa nada, não custa nada, velho. É uma parada... É tipo assim, eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza que se tivesse esse tipo, essa comunicação legal, por exemplo, eu tô começando a trabalhar uma música aqui, a minha música tá tocando aqui na região. Aí, ah, o cara me liga lá do Nordeste. Bicho, eu vou gravar sua música aqui, pô, tal, tal, beleza, tranquilo. Claro que eu vou... Não, tranquilo, pô. Agora o cara gravar, não fala nada. Quando você já fica sabendo, a música já tá tocando com o cara. Pô, você vai ficar puto, claro, velho. Tá puto, tá puto. E a questão que tá um negócio que tá tudo bagunçado é que os compositores também não tá mais, digamos, que vendendo exclusividade. Aí dá liberação pra um, dá liberação pra outro. Os cantores também não tá tendo mais empatia pelo outro. E aí, velho, começa aquela bagunça, velho. É, bicho, falta um pouco de organização nisso aí, cara. Tipo assim, velho, não é falta de músico, velho. O que sobra é música. Tem música pra todo mundo, cara. Cada um grava a sua lá e... Trabalha o seu, pô. Hoje em dia, pô, uma música que estoura aí, você não sabe quem é o cantor. Você não sabe. Porque lá, tipo assim, você olha lá atrás, tem... Pô, a música é amor de estudante, amor virtual de quem é essa música? Não, essa música é do Forro Boy. Aí você vai olhar a música é Muriçoca de quem é rei, da Cacipinha, a música Gordinha, com os neta de estilo. Você sempre se identifica o cantor pela música e hoje em dia não tá acontecendo mais isso, velho. É, cara. Tipo assim, ó, igual, por exemplo, tem muita gente que tá conhecendo a música Ritmi agora com o Elias Monkibel e acha que a música é dele, pô. Não é, a música é antiga, pô, já do Forro Boy. A música é do Roger. É uma música antiga. Caramba, sério, velho? É, pô, a Ritmi é do Roger. Véi, você me pegou agora, eu não sabia não, velho. Não, não é possível, velho. Não, não, te falando, eu não sabia, velho. Te juro, eu acho que nem só eu e a galera também que vai assistir esse vídeo aí vai saber que ninguém acertar com essa música é do Roger. A gente gravou essa música no volume 6, cara. É porque o tempo passa e você acaba que esquece que certas coisas, eu acho que foi, velho. Mas aí, o que o Rock, depois que que o Roger viu a música estourar hoje em dia, não fica o que ele acha assim, o que ele pensa assim da música. Eu nunca falo nada? Rapaz, o Roger um dia ele veio aqui e comentou comigo antes do Elias Monkibel estourar dessa forma, né? E ele me falou, rapaz, tem um cara lá do Nordeste lá que tá estourando com arritmia. Eu, quem é, pô? Ah, é um, não sei o que, Monkibel. É um Monkibel, velho? Bota aí no YouTube aí. Aí eu fui, eu abri o YouTube e tipo, a música tava com mais de um milhão de visualizações. Eu, caraca, velho. Em Seresta, velho? Eu, que, pô, tipo assim, mas também não dei ideia, né? Pensei assim, ah, tranquilo, né? Aí o Roger falou... No primeiro momento você diz, ah, não vai dar em nada assim. Você pensa assim, não, na sua cabeça, assim, não. Até pelo que o gênero vinha vivendo lá atrás, apagasse, é, ah... É, eu pensei assim, ah, isso aí, pô, beleza. Tá tocando lá, mas eu acho que isso aqui não chega por aqui, não. Beleza. Uma outra vez aí o Roger... Isso aqui foi durante, eu acho que a gravação do CD dele. Tem pessoas que sei, depois ele já veio aqui. Rapaz, eu tentei entrar em contato com o Monkibel pra falar sobre a música, não sei o que. E eu acabei que a gente começou a falar de outras coisas e eu não sei o que que deu, vou até perguntar pra ele o que que deu sobre essa música. Porque ele tentou entrar, falar com ele, né, alguma coisa. Eu acho que alguma coisa sobre direitos autorais, sei lá. Mas eu... Tipo assim, trocar ideia mesmo, é aquele lance que eu falei, pô. Se você tem uma música, você vai gravar de outro cara, pô, e a música tá tocando, comunica o cara, pô. Porque não vai dar problema nenhum, pô. Tudo é comunicação, pô. Tudo é comunicação. É só isso que falta, pô. Hoje em dia é muito difícil. Muitas vezes o cara na grava, muitas das vezes o que acontece é que você grava, pensa que não vai estourar. Muitas das vezes, meu, você pensa, vou pegar essa música aí no YouTube, mas hoje em dia tá difícil, velho. Você tem que entender que as plataformas digitais hoje elas te entregam muito rápido. Você não faz nada escondido hoje mais não, mano. Não, meu, hoje é rápido e ligeiro, meu. É rápido demais. Rápido, 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 rápido demais, velho. Você é doido. Mas é isso aí, André. Foi muito prazer aí conversar contigo aí, velho. Pô, você tá doido, foi massa demais esse papo, velho. É, porque com a quarentena aí, mano, pra aproveitar que a galera tá em casa, todo mundo tá de boa, não tem como você sair daqui pra ir pra lugar nenhum. Então fica muito difícil, entendeu? Então, de lá, fazer essas paradas aí, fazer um troca ideia aí pra soltar pra galera lá no canal lá, mano. Pra dar uma mudada também, parar de falar polêmica, porque tá foda, velho. Ah, e mais uma coisa, pô. Os inscritos que tiverem alguma dúvida aí, alguma curiosidade, deixa nos comentários aí, né? Pra dar uma movimentada também, né? Exatamente. E qualquer hora a gente volta com um papo desse aí de novo, velho. Oxi. Fé de Deus até a segunda parte. Mas é isso aí, André. Eu só agradeço mesmo de coração, velho. Agradecer por você ter aceitado falar pro nosso canal aí. Foi o terceiro papo aí que eu trouxe aqui, então só tenho a agradecimento mesmo de coração, mano. Pô, Emerson, valeu mesmo. Obrigado. Tamo junto. Qualquer coisa aí, se eu tenho meu contato, só eu chamar aí que a gente resolve na hora, pô. Pronto, valeu mesmo, pai. Agradece. Tamo junto. Tchau, tchau.